Olá, eu sou a Cristiane, do Sesc Lages, e este é o Página Sonora, o podcast de literatura catarinense da Rede de Bibliotecas do Sesc Santa Catarina. Hoje vou ler um trecho do livro No Tempo das Tangerinas, de Urda Alice Kligger, lançado em 2020 pela editora Hemisfério Sul. No começo de 1945, era mais que evidente que a guerra estava prestes a acabar. Os alemães já tinham sido batidos nos países bálticos, na França, na Rússia, e agora a ofensiva aliada se ampliava, parecia abrir-se em leque. O exército alemão perdeu Varsóvia, o último baluarte na Polônia. O exército russo perseguiu o que restava dos alemães e entrou na Alemanha. Agora a guerra tratava-se no próprio solo do país que tudo começara, que incendiaram o mundo e provocara aquela carnificina. Lucy e Sony tapavam os ouvidos com as mãos ao ouvir as notícias. Mesmo com o coração sangrando pelo filho e pelo genro que estavam na luta, ela sentia que eles sangravam pouco mais ao saber que sua terra estava prestes a, mais uma vez, sofrer a humilhação da derrota. O avô limitava-se a ficar quieto para não machucar ainda mais a Nora, mas como tinha vontade de dizer tanta coisa, ele tinha falado no começo que aquela guerra não poderia acabar bem e a de mostrar a Lucy e Sony pelo seu irrefletido e imenso orgulho alemão. Senti a vontade de comentar sobre isso, mas mantinha a boca fechada. Queria consolar Lucy e também não se atrevia. Para ela, teria sido por demais humilhante ser consolada. E continuava cobrindo os ouvidos, para não sentir cada dia as novas facadas no coração. E as notícias continuavam chegando. Os aliados haviam transposto o reno. Os aliados haviam conquistado mais uma cidade alemã. E mais outra e mais outra. Os russos avançavam em tal direção. Os estadunidenses e ingleses avançaram em outra. Tinha havido tantas baixas. Ao horror de ver o seu povo sendo vencido, Lucy e Sony somavam a preocupação insana pelo filho que estava na Itália. Ah, Humberto Gustave, seu amado primogênito, por que não tivera malária também na hora de embarcar? Agora, nas cartas ele falava na neve, no frio, nas lutas. Era janeiro e o Brasil era um país todo de calor. De cigarras cantando, de melancias sendo abertas, nas mesas, nas tardes quentes. Lucy não podia se conformar, por saber o filho no frio, no perigo. A encarregada de ir ao correio agora era Emma. E ela era esperada pela mãe, todos os dias, com uma angústia maior. O coração lhe dizia que alguma coisa estava para acontecer. E ela mal conseguia dormir duas ou três horas a cada noite. De tanta preocupação. Mas as cartas continuavam a chegar, dizendo que Humberto Gustave estava bem. Em fevereiro, ao vir da cidade, Emma deixou a carroça na porteira. Chegou uma carta para Marguerita, gritou para a mãe. Lucy e Sonny deixou o que estava fazendo e correu para ver. O envelope não tinha sido escrito por Klaus e trazia o timbre das Forças Armadas. As duas se entreolharam e não disseram nada. Lucy e Sonny subiam na carroça e tocaram vale acima até a casa de Marguerita. Graciosa, ela acorreu a tentar abrir a porteira. Marguerita veio atrás, já bastante gorda, por causa da gravidez. O que foi, mãe? O que foi, Emma? Resolvemos fazer uma visita. Chegou uma carta para você. Oh, Emma, dê-me logo! Ela arrebatou a carta de Emma e nem reparou no envelope. Lucy e Sonny amparou a filha quando ela perdeu os sentidos. Frau Ripple veio correndo, querendo saber o que havia. Sem conseguir dizer uma única palavra, Emma entregou-lhe a carta. Klaus tinha sido morto em combate. Naquela tarde, Guilherme subiu o vale e foi cuidar da criação dos Ripple. Os dois velhos estavam fora de si de desespero. O avô, Emma e Cristina, além de uma multidão de vizinhos e parentes, estavam lá, fazendo companhia a eles. Marguerita tinha sido levada para a casa dos pais. A mãe e Teresinha tomavam conta dela. Pense no bebê, filha. Pense em Hélia, dizia a mãe sempre que conseguia falar. Marguerita, tornar-se-ia uma pessoa amarga pelo resto da vida. Levou mais de uma semana para de novo aceitar viver. Mas Guilherme sempre achou que ela aceitou continuar vivendo só por causa dos filhos. Ela voltou a morar com os pais. Emma mudou-se para o quarto de Cristina, deixando o antigo quarto só para Marguerita e Hélia. A vida tinha que continuar. E continuou. Urdalice Kligger nasceu em Blumenau. É especialista em História e doutora em Geografia pela Universidade Federal do Paraná. Membro da Academia Catarinense de Letras e da Associação de Escritores e Jornalistas do Brasil. Publicou 25 livros e cerca de 700 crônicas. É filiada ao Partido dos Trabalhadores e militante nos movimentos sociais. Considera-se cidadã da América Latina. Possui um canal no YouTube chamado Canal da Urda. Atualmente reside em Palhoça. Esse foi mais um episódio do Página Sonora, um dos projetos da Rede de Bibliotecas Sesc Santa Catarina, de formação de leitores e difusão da literatura catarinense. A cada mês, descubra autores e autoras que compõem a nossa cena literária. Siga, ouça e acompanhe os episódios pelas plataformas de podcast e pelo YouTube. Até mais!